Vai ao ar hoje o último episódio da série Rick Batsa, produzida pela equipe de documentários da TV NBR durante os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, realizados no ano passado em Palmas, no Tocantins. O episódio O Canoeiro é o terceiro da série e mostra a preparação e o dia a dia de Joel, um índio Rick Batsa vencedor de títulos nacionais. Nos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, ele quer provar por que sua etnia é conhecida como o berço de grandes canoeiros. Além de competir e tentar a consagração dele e de seu povo, durante os Jogos, Joel entra em contato com culturas de todo o mundo. Uma festa de cores, danças, ritmos e diferentes idiomas, mas também de lutas e reivindicações. O Canoeiro, terceiro episódio da série Rick Batsa, vai ao ar daqui a pouco às 10 da noite, aqui na TV NBR.